Bom pessoal, após o evento, após o dono e técnico se descansar da ressaca do evento, nós vamos agora iniciar aqui os trabalhos para pôr a bichinha de novo para rodar. Ela ficou aqui paradinha, nós vamos colocar aqui esse suporte na traseira e vamos posicionar ela aqui na sala. Aqui está a caixinha de ferramentas, junto com as ferramentas que a gente vai começar a trabalhar. Aqui está todos os sockets e todas as ferramentas que deveriam ser propostas para trabalhar nela. Para desmontar essas pinças de freio ali e vamos colocar ela para a gente começar a posicionar ela e trabalhar. Bom, a moto devidamente posicionada no cavalete, traseiro, tralheiro, esse vermelho. Está parecendo aquelas motos de miniatura, aquele chaveirinho que a gente põe nas prateleiras, que vem com suporte. Então, aqui eu poderia apoiar um macaco jacaré aqui na frente para levar a dianteira dela ou arrumar o suporte dianteiro. Amanhã eu vou dar uma busca nos parceiros, ver se eu consigo arrumar um suporte igual àquela que encaixa aqui na dianteira dela. Para tirar essa roda. Mas aí, agora eu vou começar a remover esse cálipo aqui, com esse dois parafusos, esse parafusos, esse parafusos aqui. Tanto do lado quanto do outro aqui. Esse outro lado também tem que ser removido. Esse parafusos e esse parafusos aqui, porque senão a roda não passa aqui. O espaço que ele tem aqui é muito curto, entre um cálipo e outro aqui. Então, a roda não passa aqui, vai topar na roda, vai arranhar a roda. Então, é preciso... Deixa eu mostrar aqui a luz. É preciso que a gente... Remova esse cálipo. Olha lá. O espaço é muito pequeno aqui. Está vendo aqui? Onde está meu braço aqui. Onde está minha mão aqui. Esse espaço aqui é de um cálipo e outro. Ele é muito curto. Aqui, onde está minha mão. Então, a roda não passa por aqui. Tem que ser removido esse. Essa pinça de freio e o outro lado também. Aí, remover esse parafuso aqui. Essa porta. E folgar esses dois parafusos. E folgar esses dois aqui também. Esse dois parafusos aqui. Aí, esse eixo aqui. Esse eixo aqui, ele sai. E a roda fica livre. Agora, para isso, tem que levantar a dianteira da moto. Então, eu estou decidindo... Se eu vou providenciar o suporte dianteiro. Ou se eu vou botar um macaco ali apoiado. Porque é pesado, viu? Para deixar elas expostas só pelo escape ali. Porque aqui, olha, não tem... Aqui não tem, olha. Está vendo? É essa parte aqui, olha. Onde eu vou tentar apoiar o macaco. Essa parte aqui, olha. Do escape. Essa parte aqui, olha. E ele não tem manivelamento legal. Então, o perigo é apoiar o escape nessa parte aí. E a moto vinha tombar, né? Então, o parceirão me prestando o suporte. Dá para eu providenciar. Aqui é muito fácil. Aqui eu pego uma catraca dessa. Pego a catraca. E pego uma chave 12 milímetros dessa aqui. Uma 12 milímetros. Essa aqui é uma 13. Então, é uma 12. Ou é uma 14. Aqui fica em caixa ali. E pego o adaptador. Ou encaixo nessa catraca menor. Ou pego o adaptador e encaixo aqui. Para poder posicionar a chave. Que é esse adaptador aqui, olha. Pego o adaptador. Para poder a gente encaixar a chave menor. Aqui na catraca maior. Enfim, mas tenho aqui, olha. Ela maior. Encaixado aqui, olha. Já montou a chave para poder folgar lá o cálipro. Bom, pessoal. Já comecei já a bolar um método diferente. Coloquei o macaco-jagareco como eu tinha te falado a vocês. Deu para apoiar aqui direitinho para não afetar a carenagem nem nada. Em cima do escape. Eu tenho essas duas preguiças aqui. Que é essa de um suporte para carro, né? Que eu apoio aqui no eixo dela. Aqui, olha. Apoiada no eixo dianteiro. Então, a moto está estável, né? As pinças de freio estão aqui penduradinhas. Pelos cabos. E aqui está a roda já com os discos retirados. Os discos foram retirados. Aqui é os parafusos. Está vendo que esse azulzinho aqui é uma cola. Eu vou ter que recomprar ela. É um Loctite. Trava rosca. Trava química, né? Que é para o parafuso não folgar por ele mesmo. E aqui está o bendito macarrão. Aí vai ter que remover agora esse pneu aqui da roda. Vai ter que remover o mesmo. e fazer a... E aqui está o disco de freio. Lado direito. Encostado aqui na parede. No lado esquerdo. E aqui o lado direito. Ferramental aí de cima. Os parafusos ali vou guardar. E vamos para a borracharia. Vamos para a loja. Desmontar esse pneu na máquina. E depois na borracharia. Para depois começar a montagem. Aí na montagem eu vou mostrar a vocês como é que encaixa ali a roda direitinho. Para que a mesma passe entre as pinças ali de freio. E esse é o segredo. Remoção dos parafusos. O parafuso de freio ele vem com essa cola aqui. Depois eu tenho que repor um pouco ela. Remover os dois parafusos. O cálipre já está solto aqui. Está vendo? Ela é presa assim. radialmente. E aqui é só pegar ele aqui. E deslocar ele da pinça. Ele já está solto aqui. Está vendo? Tem que ter o máximo de cuidado. Remover aqui. Essa mangueira de freio aqui. Está presa no paralama. E ter o máximo de cuidado para que o mesmo não encoste na roda. O cálipre removido. Aqui está a pastilha de freio. Da moto. Semi nova. Você vê que tem esses espaços aqui. Está vendo? Esses entalhes. Esses cortes. Na pastilha. Demonstra. Que a pastilha não está gasta. Até chegar nesse limitador aqui. Até chegar. Está vendo? Com essa espessura aqui do limitador. Quando arranhura a capa. E fica a parte sólida. Até chegar ali. A pastilha ainda não está gasta. Tem que chegar naquela espessura ali. Então o mesmo. Eu vou fazer do outro lado. Com o cálipre do outro lado. Posicionar a chave aqui. Está vendo aqui? E. Vendo como é apertado. Com a chave só quieta. E a chave é perramenta especial. Não existe dificuldade de folgar. Posicionar bem posicionada. E folgar o mesmo. Por isso que a bicha tem um freio eficiente. Porque. A posição que é feito. Montado o cálipre. Nessa posição radial. Ela é muito. É um projeto muito bem feito. Primeiro parafuso. E o segundo parafuso. O mesmo removido. Aqui a roda está livre. O acesso aqui é. Só tirar a porca. E levantar a dianteira. Apoiando a dianteira. Claro. Apoiando a dianteira. Levantando a dianteira. Folga. Primeiro. Esse dos parafusos. Desse lado de cá. Folga esse dos parafusos aqui. Para poder folgar essa porca. Mas já pode folgar essa porca. Sem folgar nada. Folga a porca primeiro. Para deixar o eixo travado. E depois é só folgar esses dois parafusos. E folgar esses dois parafusos. E o eixo corre para lá. Empurrar o eixo. Ele corre todo para lá. E a roda. Claro. Vem para frente. Passando e saindo a roda. Davo lugar. Então aqui já está. Muito fácil de remover. É só agora. Folgar aquela porca grande. Ou um soquete desse. Do grandão aqui. Ou será esse aqui. Ou esse. Um desses dois soquete. Geralmente lá. Pode ser um 27 ou um 30. Ou um 26. Geralmente pode ser esse. Ou esse aqui. Folgar lá. E levantar a dianteira. Aí eu vou. Ver se eu provo nesse. Realmente o suporte. Para ficar com segurança. Para a bota não cair. Porque apoiar no macaco. Aquela aí. Eu não vejo. Segurança não. Então eu vou apoiar direitinho. Para fazer a coisa com mais segurança. Beleza pessoal. E assim que eu te montar a roda. Eu vou passando para vocês aí. Mais informações sobre. A resolução desse perrengue. Que é a saga do pneu. E vocês acompanham no canal. Dá aquele like. E se inscreve no canal lá. Para ajudar a gente. A fazer mais conteúdo. Assim os importantes. Para vocês. Sempre que vocês precisarem. De um conteúdo. Uma informação básica. Uma informação avançada. Sobre mecânica dessas máquinas aqui. Fique à vontade. Pode mandar suas mensagens. Suas dúvidas. Que eu responderei com o maior prazer. Todos. Ok galerinha. Então. Hoje é. Ainda é domingo. Amanhã já é segunda-feira. Dia de trampo. Das oficinas. Eu vou falar com um parceirão amigo meu. Para poder pegar esse suporte emprestado. Em brevemente. Eu vou comprar um para mim. Porque quem tem uma máquina dessa em casa. Como eu não tenho. Tem que ter esse ferramental de ponta. Para poder mexer nela. Sempre que tem que trocar um pneu. Trocar uma relação. Lubrificar uma corrente. Você vê que esse suporte aqui é específico. A roda fica elevada. Você consegue fazer toda a manutenção aqui. Em relação a. Atirar essa roda traseira. Em relação a. Lubrificar e lavar. Limpar essa corrente aqui. E lubrificar mesmo. A forma que ela fica livre. E a roda fica. Levantada do solo aqui. Para você fazer qualquer tipo de manutenção. E por aí você vai. Realmente. Deixando a moto sempre. Em perfeitas condições de uso. Viagens e tudo mais. Porque quem tem um brinquedinho desse aqui. Vai andar quanto por hora. Vai andar 200. 210. 140 por hora. Então tem que estar realmente perfeito. E aí galera. Teve que. Comprar um pneu novo mesmo. Aqui está a roda na máquina. Essa é a máquina de retirar pneu. Desmontar pneu. Aqui está a máquina. E aqui está. O pneu novo. Que vai ser colocado nela. Pilot Road 2. Que é o pneu bom para durabilidade. E aderência né. Michelin. Então vamos que vamos. Futuramente vai ter que colocar o pneu traseiro também. Mas vamos trabalhar nisso né. Pneu dianteiro. Vou colocar um novo para resolver a questão. Beleza galera. Mas já o rapaz vem montar aqui. Bom galera. A roda já está aqui em cima da bancada. O carrinho de ferramenta. Aí aqui já está a trava química. Aqui a trava rosca. E aqui os parafusinhos. Seu respectivo lugar. Aí aqui eu vou pegar o disco. Esse primeiro disco aqui. É do lado esquerdo. Ele vai ali para o lugar. É nessa posição aqui que ele fica. Nessa posição aqui que ele fica direitinho. Eu vou pegar uma lixazinha. E vou limpar eles. Porque eles estão. Com um pouquinho de oxidação ali. Na sua extensão. Eu vou botar aqui só para apoiar. E vou passar uma lixazinha aqui na. Na sua extensão. Para dar uma limpezazinha neles. Chegando já para a montagem. Do rapaz da montagem da roda. Pneu novo colocado. Escolhi outro modelo galera. Aquele Pilot Hold. Não estava tão especial para a moto esportiva. Aí eu escolhi esse Pilot Power. O Pilot Power. É um pneu melhor. Para essas motos esportivas. Essas motos esportivas. Ela requer uma aderência muito boa. Então aquele Pilot Hold. É para a moto street. E esse Pilot Power. Ele tem. Melhores aderências. Melhor aderência. Então foi escolhido ele. Vocês verem aqui. O pneu novo já instalado. Balanceado a roda. Foi colocado na máquina. E foi reposto o peso aqui da roda. O peso estava por aqui assim. Perto da válvula. Estava por aqui. E foi colocado agora aqui. Está vendo o contrapeso? Ele estava mais ou menos nessa região aqui. E foi colocado mais ou menos aqui. E esse era o pneu velho. Que estava danificado. Estava não. Está danificado. Aqui. Se vocês terem uma ideia aqui. Vou pegar a luz aqui. Para vocês verem. E o pneu está aqui. Está vendo aqui galera. O pneu aqui está. Foi cortado por dentro. E aqui está cheio de arame. Ele rasgou. Na verdade. O pneu desse. Ele não tem segurança mais. Para andar a moto esportiva não. Então foi necessário. Colocar um pneu novo. O pneu aqui já era. Está vendo aqui. Como ele cortou. E os arames estão expostos aqui. Além dele cortar. E ele está com o arame aqui exposto. Está vendo? Então. Descarte. O pneu não está tão velho. O pneu ainda tem ranhuras. Ele não está tão velho assim. Está chegando próximo ao WTWI. Está. Mas é um pneu que tem 5 anos galera. Um pneu que já está. Fora da validade. Se vocês verem aqui. Ele e a fabricação dele. Vamos ver se a gente acha a fabricação dele. Vamos ver se a gente acha a fabricação dele. Do pneu aqui. Vamos olhar. Vamos ver se a gente acha a fabricação do pneu. De que ano o pneu foi fabricado. Geralmente ele tem aqui uma. Uma etiqueta de fabricação. Com a sua data de fabricação. Geralmente. Está difícil encontrar aqui. Qual foi a fabricação dele. É o BT-0016F. Eu não achei. Mas ele já tem. Já tem. A moto é 2016. Já tem o que? Já tem uns 5 anos de fabricado. Então vamos montar aqui. Tirar do suporte. Você levantar novamente. Colocar os discos. E aqui eu comprei. A trava química. Que é aqui. É a trava química. Para botar nos parafusos. A colinha. Aqui é assim galera. Está vendo aqui. Pega a trava química. Que é o. A trava química. Trava rosto. Que chama. Passa um pinguinho. Não precisa passar em excesso. Passa um pinguinho. E aplica o parafuso. Na sua região. Aí vem com a chave. Vem com a chave. E começa. A rosquear o parafuso. Por igual. Você rosqueia. Um do lado. Um do outro. Um do lado. Um do outro. Em X. Até que os mesmos. Sejam todos. Introduzidos. Na peça. Não caso. Na rosca. Vem aqui. A chave que ataca. Muito gosto. Que você. Consegue encostar o parafuso. Rapidamente. Aí vai encostando. E não aperta. Faz só encostar aqui. Para ele. Baixar até. A região. De. De fixação dele. Aí encostou esse mais fundo. Aí você vai encostar esse outro aqui também. E esse aqui. E esse aqui é o derradeiro. Parafuso. Aí todos estão encostadinhos. E você vem para o aperto final. O aperto final. Você segura com as duas mãos. Apoia uma das mãos lá. E outra. Apoia uma de força. E faz o aperto final. E agora galera. Uma dica muito importante. Já foi montado os discos. Já foi torqueado aqui. Os parafusos. Aí o que é que acontece. Remove esse guarda pó. Que é um retentor. Do rolamento. Remove essa proteção do rolamento. Aqui com a chave fena bem fininha. Você remove aqui. Essa proteção com cuidado. Remove aqui. Essa proteçãozinha aqui. Remove ela. Que vai ficar o rolamento exposto. O rolamento aí ficou exposto. Aí aqui. Ele tem graxa. Não tem? Tem. Aí você vai. Põe mais graxa. Uma graxa específica para o rolamento. E sai colocando aqui. E empurrando. Aqui vai apilando a graxa lá dentro. Entendeu? Vai aplicando a graxa aqui. Em toda a extensão dele. E vai. Colocando graxa para dentro. Queira que é não. Essa graxa. Ela vai entrar. Dentro das esferas ali. Ela vai ser introduzida. Então é isso aí. Você aumenta a longevidade do rolamento. Como a moto é nova. E eu tive que girar a roda. Para trocar o pneu. Aproveito. Já lubrifico esse rolamento. Já lubrifiquei o outro lado. Vou lubrificar agora esse lado de cá. E vou empurrando aqui. Queira que é não. A graxa. Ela vai ter que entrar aqui nas esferas. Ela vai entrando. Introduzindo a graxa no rolamento. Eu coloquei o guarda-pó de novo aqui. A do rolamento. Proteção de poeira. Vem aqui com mais uma peliculazinha de graxa. Envolvo aqui dentro. Aqui ó. Bem. Quantidade bem pequena. Tira o excesso. Envolvo aqui. Só para não acumular água. Porque isso aqui acumula água. Durante o. Né. Tudo bem que o retentor. Ele faz uma vedação com o eixo. Mas queira que é não. Há um acúmulo de água. E venho aqui ó. E rebato o retentor aqui. Aplico o retentor aqui direitinho. Na etapa seguinte. Os retentores já no lugar. Bem aplicados. Está vendo aqui eles aplicados. Aí você vem aqui ó. Colocando a roda no lugar. Com cuidado. Aplica uma graxazinha no eixo. Na sua extensão. E introduz o eixo aqui junto com a roda né. Para que a roda fique no lugar. E depois passar as pinças de freio. Em seus respectivos lugares. É só. Montado aqui agora. Aí aqui você vê que está montado a roda. Girando perfeitamente com o disco. Fui colocado as pinças de freio. Fui colocado os parafusos. Falta apertar. Claro. E aqui o pneu já está no lugar. Girando perfeitamente. Vamos arrancar. Os lacrezinhos. Porque não é legal andar com esses. Né. Pneu novo. O cara arranca os lacros. Esse aqui ó. O lacrezinho aqui. Tem outro lacrezinho aqui também. Etiqueta do pneu né. Arranca o selozinho dele né. Arranca o selozinho dele. Foi colocado aqui também ó. A pinça de freio. Está livremente. Tirando tudo. Corretamente legal. O sistema lá. De retentores também foi montado perfeito. Tanto do lado quanto do outro. Aqui fica o espaçador. Da roda. Está perfeito. E agora é só baixar a moto do macaco. Fazer o reaperto da roda. E das pinças de freio. Extrair o óleo aqui né. Extrair o ar né. Já extrair ó. Está girando a roda. E freio. E finalizar o serviço. Bom pessoal. Serviço finalizado. Roda instalada. Freio. Plenamente injetado né. A moto está com freio já. Para que o RVE. Parafusos reapertados. Entendeu. Tanto esse. Quanto esse. Foi apertado. Corretamente. Esse também foi apertado. Esse parafusinho aqui pequeno. Roda no lugar. Porcazinha aqui também apertada. Que essa porca aqui é de alumínio. Com o eixo de alumínio também. Percebi agora. Foi apertado. Corretamente. Esses parafusinhos aqui também foram apertados. E esses parafusos aqui também foram apertados. Tudo apertadinho. Conforme. O figurino aqui né. Ela está com vazamento. Nesses retentores aqui ó. Tem que fazer a troca desses retentores. Estão vazando. E depois fazer a lavagem dela. E a lubrificação da corrente. Mais pneu dianteiro. Check. Colocado no lugar. Agora é saber. Agora quando for andar com ela. Andar um pouco na maciota. Porque esse pneu vem com uma cera né. Uma cera de proteção. Então ao colocar para rodar. Devemos andar com cautela. Até que é o asfalto né. O pneu trabalhe no asfalto. Na banda de rodagem aqui. Para que limpe essa. Essa cera que ele vem aqui né. Ele vem uma cera aqui ó. Está vendo. Uma espécie de uma cera. De proteção da borracha né. Todo pneu novo vem isso. Então tem o máximo de cuidado. E depois dá uma recalibrada no bicho. Calibrar o bicho para fazer o amaciamento. Beleza pessoal. Mais um serviço aí feito. Da bichinha. Infelizmente. Não contava com essa. Essa despesa do pneu velho né. Você vê que o pneu velho galera. Dá uma dó dá né. Mas olha aqui ó. O pneu velho está. Semi novo né. O pessoal fala né. Mas tem um detalhe assim. Salientável. Deixa eu colocar aqui na bancada. Para vocês perceberem. Tem um detalhe a salientar. Que esse pneu aqui ó. Ele é o BT016F. Da Priddleston. Mas aqui. Nós vamos encontrar aqui o dot dele. Vamos ver se a gente acha o dot dele né. Acho que está do outro lado. Acho que está do outro lado. A gente acha o dot dele. Aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Aqui. Aqui. Vamos ver. O dot. Radial. Dot. Aqui ó. VNH. Ele é de 2515. 2515. Tá vendo. 2515. Então ele é da segunda. Segunda semana. Isso aqui. Do mês 5. E 2015. Segunda semana do mês 5. 2015. Se não me engano. Então ele é 2015. É um pneu antigo né. Então ele não rachou. Ele não tem princípio de rachão. Porque a moto não vive exposta ao sol. A moto não fica mais na sala aqui parada. Ela fica no cantinho ali parada. Naquele cantinho lá. Então o pneu já. E viajou pouco essa moto. Não viajou muito. Entendeu. Então o pneu não está tão velho assim. Está um pneu consideravelmente novo. Mas infelizmente. Nessa situação aqui galera. Não adianta realmente. Cadê o. O ocorrido aqui ó. Nessa situação aqui galera. Não adianta realmente confiar. Aqui tem arame ó. Isso aqui é arame ó. Arame, fibra. Está tudo. E o rachão foi grande ó. Você vê que. Deixa eu colocar aqui na quina. Para vocês verem. Ó. O rachão foi grande. Está vendo aí. O rachão é grande. Então. Vulcanizar um pneu desse. Com certeza. Ele ia criar uma. Com o tempo. Ele ia criar uma. Uma deformidade. Aqui ó. Essa região onde foi. Afetado. Ele ia criar uma deformidade. A moto ia ficar trepidando. E essa dianteia dessas motos. Não é para trabalhar. Trapidação. E aqui ó. Esse pneu é um pneu. Relativamente comprado na loja. Ele foi aqui ó. Olha o dote dele aqui ó. Ele é de 25, 22 ó. Então. Segunda semana do mês 5 de 22. Está vendo. Então ele é de 2022. Nós estamos no mês 11. Está um pneu relativamente novo. A fabricação dele. Não está uma fabricação antiga. Então. Dá para rodar. Tranquilamente no lugar. E com total confiança né. Os cabelinhos aqui. Pneu zero. Zero, zero, zero. E a Michelin né. A Michelin. Como vocês podem ver aqui ó. É um piloto power. Dois CT. 58W. 270 quilômetros. E 236 quilos. Então é um pneu igual que estava na moto. A mesma quantidade de W que tem. Um pneu antigo tem esse aqui também. 56W. Então é um pneu equivalente. Esse Michelin equivalente é aquele. Que veio o original na moto. Então eu não vou perder nenhuma dirigibilidade. E não vou perder nenhuma aderência na moto. É um pneu que vai relativamente. Demorar a gastar né. Porque não é um pneu super esportivo. E que. Vai me atender muito bem na dirigibilidade da moto. Beleza galera. Então. Nos próximos vídeos. A gente vai mostrar a bicha lavadinha. Fazer a lavagem geral dela. E vamos. Lubrificar a corrente também. E apertar a corrente. Tranquilo. Que todos aí vocês. Dê o like no canal. Se inscrevam. E qualquer dúvida. Como eu já falei. Pode. Mandar mensagem. Em relação a mecânica de motos. Em geral. E. Busquemos tirar suas dúvidas. Ok pessoal. Aguardo vocês aqui. Mais um vídeo aí no canal. E que vocês dê o like. E se inscrevam no canal. Beleza. Tchau. 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 Tchau.